E já em Franca, um terreno abandonado é motivo de reclamação, isso acontece na Chácara São Paulo, que fica na Zona Oeste. Vamos pra lá ao vivo com o Fernando Lima, que tem as informações. Oi, Fernando. Oi, Pusse. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. É isso mesmo, uma situação que incomoda e muito, viu? O Marcos vai mostrar pra vocês como é que este terreno está. É um pacote de problemas, é mato alto, tão alto que em alguns pontos ele chega aí a ultrapassar os muros das casas dos vizinhos. Tem também muita sujeira, viu? Até mesmo pessoas de outros bairros vêm até aqui e descartam esse lixo aqui, o que causa muita revolta nos moradores e com razão. Lixo, entulho e o mau cheiro incomoda muito também. Nós estamos aqui há cerca de meia hora e esse mau cheiro já incomoda. Imagina quem está aqui todo santo dia. Esse terreno, ele fica em uma esquina. A calçada também é toda quebrada. As crianças que passam por aqui precisam dividir espaço com os veículos. É uma situação muito perigosa. É uma rua bastante movimentada. Este bairro aqui da Zona Oeste. Este mato também acaba causando aí uma infestação de escorpiões nas casas dos vizinhos. Nós já mostramos aqui no Jornal da Clube que a cidade sofre aí com uma infestação de escorpiões. De acordo com a Vigilância Sanitária, só neste ano cerca de 200 pessoas já foram picadas por escorpiões. E infelizmente, essa situação aqui do mato, ela acaba contribuindo para que este número só cresça. E olha, Pussi, nós entramos em contato com a Prefeitura de Franca para pedir um posicionamento a respeito desta situação. Mas infelizmente nós não tivemos retorno. Eu volto com você, Paulo Pussi. Link do Jornal da Clube ao vivo na Zona Oeste de Franca com as informações do Fernando Lima. Até já, Fernando.